Acordei mais uma vez, me amarradou E o seu cheiro entregar na minha roupa Só que com o resto do seu beijo na minha boca Você derrubou e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha dormado O rumo na vida, a roupa desandou com a sua ligação perdida Tô com coragem pra dizer que não É que ninguém vai no seu bolsão Chegou a paixão da vida, que eu amarei perdido Tô com coragem pra dizer que não É que ninguém vai no seu bolsão Chegou a paixão da vida, que eu amarei perdido Tô com coragem pra dizer que não E a gente literalmente vamos correr atrás do prejuízo Só que com o resto do seu beijo na minha boca Você derrubou e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha dormado O rumo na vida, a desandou com a sua ligação perdida Tô com coragem pra dizer que não É que ninguém vai no seu bolsão Chegou a paixão da vida, que eu amarei perdido Tô com coragem pra dizer que não É que ninguém vai no seu bolsão Chegou a paixão da vida, que eu amarei perdido A abundância me dá prejuízo Só me dá prejuízo É que ninguém vai no seu bolsão Chegou a paixão da vida, que eu amarei perdido A abundância me dá prejuízo Tô com coragem pra dizer que não É que ninguém vai no seu bolsão Chegou a paixão da vida, que eu amarei perdido A abundância me dá prejuízo Só me dá prejuízo A abundância me dá prejuízo A abundância me dá prejuízo